Olá pessoal, vamos conversar agora sobre a classificação das glândulas? Eu sou o professor Jerry Borges, do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Lavras. Inicialmente é importante lembrarmos que as glândulas podem ser classificadas de três grandes tipos. As exócrinas, que produzem secreção, que vai ser liberada nas proximidades através de ductos. As endócrinas, que produzem secreção, que vai ser liberada através de vasos sanguíneos presentes nas proximidades. E essa secreção muitas vezes pode agir em locais distantes do organismo. E as glândulas anfícrinas, que vão ter dentro de si uma porção endócrina e uma porção exócrina. Vamos começar conversando sobre as glândulas exócrinas, portanto. Essas glândulas exócrinas são formadas inicialmente através de proliferação de um epitélio ancestral em direção ao conjuntivo. Esse epitélio depois vai se diferenciar em porção ou porções secretoras, denominadas de adenômeros, e porção ou porções de condução, denominadas de ductos. As glândulas exócrinas podem ser classificadas em várias formas, como vocês podem ver aqui, e como eu vou passar a descrever nos próximos slides. A primeira classificação possível é quanto ao número de células. Existem glândulas formadas por uma única célula, denominadas unicelulares, e glândulas formadas por mais de uma célula, denominadas, portanto, de pluricelulares. Entre as glândulas unicelulares, nós temos as células caliciformes, presentes no epitélio digestório e no epitélio respiratório, e as células de Leidig, presentes no testículo. Entre as glândulas pluricelulares, nós temos as adrenais, as salivares, as sebáceas, e a maioria das glândulas que nós vamos ver aqui. Aqui, só para relembrar, nós temos uma célula caliciforme, que já foi estudada por nós, quando nós tratamos de tecido epitelial de revestimento. Então, essas glândulas estão presentes no epitélio respiratório, em regiões do epitélio digestório, e produzem muco. Aqui, nós podemos ver esse muco como uma coloração especial numa microscopia eletrônica. Então, esses grânulos de muco vão ser liberados nas proximidades, vão ser movimentados, como nesse caso aqui, os cílios presentes em células vizinhas. Então, se eu pedir para vocês classificarem esse tecido epitelial glandular presente nesse epitélio de revestimento, você vai simplesmente dizer tecido epitelial glandular unicelular. Em relação à região condutora da secreção, ou seja, os ductos. Você pode ter ductos, glândulas classificadas como simples, quando temos ductos que vão partir da região secretora, que não se ramificam. Por exemplo, as glândulas de Libercum, presentes no dodeno, jejum, no ilho e no intestino grosso. E as glândulas sudoríparas. Quando você tem mais de um ducto presente, saindo da região, o ducto vai sair, vai se ramificar, você vai ter a glândula denominada como composta. Por exemplo, são as glândulas mamárias e as glândulas de Brunner, presentes no dodeno. Lembre-se, você vai estar olhando uma lâmina de histologia. Muitas vezes é difícil classificar, é difícil se saber se nós temos um ou mais ductos presentes nessa determinada lâmina. Uma determinada região de uma determinada lâmina. Portanto, nós devemos usar um certo artifício. Esse artifício consiste em darmos uma boa olhada na lâmina e procurarmos ductos de diâmetros diferentes. Se nós tivermos na lâmina, nas proximidades de uma determinada região, ductos mais e menos calibrosos, nós vamos estar tratando de uma glândula composta. Se nós tivermos ductos em uma determinada região, todos com o mesmo calibre, com o mesmo diâmetro, provavelmente nós vamos estar tratando de uma glândula exócrina simples. Em relação à porção secretora, ou seja, o adenômero. Esse adenômero pode ser arredondado, e aí a glândula vai ser chamada de acinosa ou alveolar. Se ela tiver acinos grandes, não é isso? Então, essa região vai ter uma porção secretora arredondada. O produto de secreção vai estar presente no seu centro. Exemplo, adrenais, hipófise, paratireóides, pâncreas e glândulas sebáceas. Do outro lado, a região produtora de secreção, o adenômero, propriamente dito, não é isso? Ele pode ter a forma cilíndrica, ou seja, uma forma tubular. Exemplo, são as glândulas de Libercum, presentes em algumas regiões do nosso sistema digestório, as glândulas sudoríporas, as glândulas fúndicas do estômago, as cárdicas do estômago esôfago e as glândulas esofágicas, propriamente dito. Então, essa região secretora é um tubo, e não é arredondada na forma de acino. E nós temos um terceiro tipo que une as duas coisas, ou seja, é a glândula exócrina tubulocinosa ou túbulo alveolar. Ou seja, ela tem os dois tipos de unidades secretoras, túbulos e bolinhas, acinos, juntos. Exemplo, glândulas mamárias e as submandibulares. Vou passar a mostrar para vocês alguns outros slides, exemplos disso, para ficar mais claro para vocês. Então, veja bem. Esse em azul, nessa porção azul aqui, nós temos o ducto da glândula, está vendo? Então, esse é um tubo, aqui seria a região produtora, o adenômero, perdão. Esse adenômero é um tubo. Então, essa é uma glândula tubulosa simples, formada, então, simples, porque é formada um único ducto. Essa também é um único ducto, está vendo? Então, ela é simples. Mais dois tubulos, dois adenômeros, de forma tubulosa. Então, tubulosa simples ramificada. Essa também é simples, olha aqui, um único tubulo, um único ducto. Mas, a porção secretora, ainda assim, é um túbulo arredondado. Então, essa é tubulosa simples, renovelada. E essa aqui é uma simples, porque só tem um ducto, mas a parte final são bolinhas, está vendo? A parte dos adenômeros são bolinhas. Portanto, são ácinos, vários ácinos aqui estão sendo atendidos por esse único ducto. Então, essa é acinosa simples, porque é um único ducto ramificada. Outras possibilidades. As compostas. Compostas têm ductos de calibres diferentes, vários ductos presentes na região. Então, se eu olhar esse ducto aqui, olha, é um ducto com calibre pequeno. Se eu olhar esse ducto aqui, o calibre dele é maior. Ou seja, ele tem um diâmetro maior. Então, veja bem, nesse primeiro caso. É uma glândula acinosa, porque são ácinos, são adenômeros na forma de arredondada, bolinhas, é isso. Composta, porque tem vários ductos. Túbulo acinosa composta, vários ductos, portanto, compostos, com tubos e ácinos, bolinhas na ponta, está vendo? Essa outra aqui, tubulosa composta, ou seja, vários ductos, então ela é composta, que vão ter na região produtora de secreção, adenômeros na forma de tubulos. Então, essa é uma tubulosa composta. Em relação ao tipo de liberação da secreção. Veja bem, isso aqui não dá para a gente ver nas nossas lâminas, mas na teoria vocês precisam conhecer. Glândulas merócrinas, que vão produzir apenas a secreção e liberar apenas a secreção produzida. Então, um exemplo, pâncreas e glândulas salivares. Então, essa secreção é liberada por exocitose no lado externo do adenômero. Glândulas apócrinas, que vão perder parte do conteúdo celular, parte da célula, juntamente com a secreção. Então, o ápice da célula é liberado junto com o produto de secreção. A perda de citoplasma é pequena. A célula não morre, mas ela perde uma parte desse citoplasma junto com a membrana plasmática, liberação da secreção. São as chamadas apócrinas, por exemplo, sudoríparas. E aquelas glândulas, denominadas holócrinas, que vão perder a célula inteira, ou seja, a célula produz uma secreção e é liberada para o ducto, juntamente com o produto de secreção. A célula inteira é perdida. Por exemplo, as glândulas sebáceas. Então, secreção merócrina. A célula libera só o produto de secreção. Secreção apócrina. A célula perde parte do seu conteúdo. O ápice. Secreção holócrina. Toda a célula é liberada junto com o produto de secreção. Aqui temos algumas lâminas que é demonstrado isso. A secreção apócrina. Veja aqui. Aqui nós temos o adenômero. Esse aqui são as células secretórias. Aqui nós vemos uma série de núcleos. Estamos vendo aqui, ó, esse estrangulamento na extremidade das células que vai ser perdido adentro desse lume aqui. Então, essa é uma secreção apócrina da glândula mamária. Nós temos a secreção merócrina de uma glândula sudorípara. Então, essa glândula vai liberar só a secreção. E aqui nós temos uma secreção holócrina da glândula mamária, em que a célula, ao produzir essa secreção, é liberada juntamente com o produto de secreção ao interior da luz do ducto. Em relação à característica do produto secretado, nós podemos dividir as glândulas em dois grandes tipos. As mucosas e as serosas. E isso é muito fácil de nós vermos nas nossas lâminas. Quando o conteúdo de secreção é claro, transparente, nós dizemos que a secreção é mucosa. Essa secreção, característicamente, é rica em glicoproteínas. Então, a nossa coloração, normalmente utilizada, que é HE, vai indicar uma região de secreção transparente. Por exemplo, as sublinguais, as células caliciformes. Então, nós vamos ter células paras. Já a serosa, nós temos uma secreção rica em proteínas. Então, você vai ver no HE, você vai ver uma coloração avermelhada. Então, por exemplo, as pâncreas, as parótidas, as submandibulares, vão ter essa coloração característica. E, por último, nós temos, em relação ao produto secretado, as glândulas denominadas mistas. Essas glândulas têm células serosas, que muitas vezes estão na forma de semiluas ou meia-luas excêntricas, ou seja, fora do centro, e regiões mucosas associadas. Essas glândulas mistas vão liberar secreções mucosas e serosas ao mesmo tempo. Eles vão possuir os dois tipos de ácido, o mucoso e o seroso, reunidos dentro da mesma glândula. Nós vamos ver que essas glândulas mistas são muito facilmente identificáveis e muito características. Exemplo dessas glândulas, as submandibulares, as sublinguais e algumas regiões do fígado. Por último, uma classificação que nós não vamos ver aqui nas nossas lâminas, mas que tem que ser citada, é as células secretoras de esteroides. Essas células são ricas em lipídios, em retículo endoplasmático abundante, mitocôndrias com cristas muito desenvolvidas, e são formadas por células poliédricas ou arredondadas. Exemplo, os testículos, os ovários e as adrenais. Então, veja bem, aqui nós temos o esôfago, uma glândula mucosa. Vendo a classificação, como é que ela vai ser razoavelmente fácil? Essa é a região secretora, o adenômero. É um adenômero arredondado, vendo? Então, ele é um ácido. E o interior dele, é claro, os núcleos estão presentes na periferia. E é bem difícil, devido a essa coloração aqui, devido a pouca ênfase que se dá nos limites celulares, a gente vê o lúmen para onde vai ser liberada a secreção. Veja a diferença aqui embaixo. Esse aqui é um ducto, está vendo? Olha a diferença de cor. Como ele é arredondado, com os limites bem precisos, bem claros, facilmente identificáveis, em relação ao adenômero presente aqui ao lado. Ao lado também aqui, nós temos uma outra região que tem que ser enfatizada. Essa região que está aqui, ou que estou apontando na seta, não é um ducto, é um vaso sanguíneo. Ele é formado por células achatadas, ou seja, uma camada única de células pavimentosas. Enquanto os ductos têm células cúbicas, está vendo? Com núcleo arredondado. Então, essa diferença é importante ser guardada por vocês. Então, aqui nós temos a glândula, um exemplo de glândula mucosa do esôfago. Aqui agora, nós temos as glândulas acinosas ou serosas do pâncreas. Então, reparem uma coisa, olha a diferença de coloração. Como essas células e essas glândulas, aqui também são bolinhas, está vendo? São acinos, mas olha como elas são bem mais escurecidas, bem mais avermelhadas do que as estruturas claras que nós acabamos de ver. Isso ocorre porque essas células aqui presentes na região secretora, no adenômero, são ricas em produção de proteínas. Portanto, elas têm muito retículo endoplasmático rugoso, muito golge, muitas mitocôndrias. Então, o que vai dar essa coloração avermelhada que vocês estão vendo? Aqui, na realidade, se trata de uma glândula anfícrina, não é isso? Nós temos uma porção endócrina aqui das ilhotas pancreáticas e aqui nós temos a porção exócrina formada por essas células arredondadas, ou seja, acinosas, serosas, bem avermelhadas. Outra imagem que faz com que a gente tenha mais facilidade, inclusive, de estabelecer essa diferença. Nós estamos agora vendo também pâncreas, um ácido pancreático, um ácido pancreático mais de perto. Nós podemos ver como as células são mais... a região dos adenômeros é mais avermelhada. Portanto, é bem diferenciada em relação à mucosa que nós acabamos de ver anteriormente. Vamos passar a ver agora uma glândula mista, nesse caso a submandibular. Reparem que nos acinos nós temos regiões claras, com secreção característicamente mucosa, e regiões mais avermelhadas, com secreção característicamente serosa. Então, nós temos acinos mucosos com extremidades. Nós, na histologia, denominamos de meia-lua ou semiluas serosas. Portanto, é uma glândula mista, com secreção mucosa e serosa ao mesmo tempo. Vamos agora começar a conversar rapidamente sobre a classificação das glândulas exócrinas. As glândulas exócrinas, na imensa maioria, são glândulas que vão ter a presença nas proximidades de núcleos. Elas podem ser classificadas, portanto, em uni- e pluricelulares. As unicelulares são uma exceção, porque são células individuais e, portanto, nessas células não tem como ter presença de ductos, não é isso? E as pluricelulares. Todas as glândulas que nós tratamos aqui, exceto as caliciformes, são pluricelulares. Glândulas simples ou compostas. As simples têm ductos com o mesmo calibre, ductos não ramificados, das compostas de ductos de calibres diferentes, ductos ramificados. Em relação à porção produtora de secreção, nós podemos ter essa porção arredondada, aí as glândulas são chamadas de acinosas, os adenômeros podem ser no formato de tubos e as glândulas são chamadas de tubulosas, e nós podemos ter, ao mesmo tempo, tubulos cárcinos presentes. São as glândulas chamadas de tubulosasinosas. Portanto, uma glândula isócrina pode ser pluricelular, simples ou composta, acinosa, tubulosa ou tubulosasinosa. Em relação ao produto produzido, a liberação desse produto produzido, ela pode ser merócrina, apócrina ou holócrina. Lembre-se, essa classificação não dá para ser feita a partir do exame puro e simples de lâminas. As glândulas merócrinas liberam só o produto de secreção, as apócrinas liberam o produto de secreção em parte apical da célula, e as holócrinas perdem a célula inteira junto com o produto de secreção. Por último, as glândulas podem ser classificadas de acordo com o produto de secreção, como mucosas, se produz uma secreção baseada principalmente em carboidratos, serosa, se produz uma secreção baseada principalmente em proteínas, mistas, se produz uma secreção em que há carboidratos, ou seja, uma região mucosa, e proteínas, ou seja, uma região serosa.